8 e 40 18 graus Bom dia Hoje está ventando mais Vamos para o pomar Está saindo um solzinho Ontem a noite estava chovendo Vamos para o pomar 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 Amém. 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 Virando aqui à direita, é estacionamento do festival. Amém. 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 Normalmente eu viro aqui na direita Vou dar uma volta no quarteirão Esse muro verde aí é o pomado Na direita Chegamos no pomar Vamos descarregar as telhas A cadelinha tinha sumido, agora voltou O pomar, o vento está forte hoje Muito barulho aí Passaram os comendos e bichos Tirei do carro, agora vamos levar para dentro Olha os patinhos Patinho, patinho, patinho Passaram os patinhos ali Patinho, patinho, patinho Cadê os gancinhos? Patinho, patinho, patinho Os patinhos ali Um patinho está lá na rede Vou lá tirar ele Ele já saiu? Ele estava lá dentro da rede Eles estão ali comendo verdura Vem assim, vem 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 Folha de nabo A galinha ali do lado Vem assim, vem Se inscreva no canal. Já não consigo segurar ele. Está grandão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O coração dele está batendo rápido. Tá, vou continuar a carregar minhas telhas. Pronto. Carreguei as telas até aqui. E aqui está a estufa. Eu vou cercar e fazer divisória para as galinhas. Oi. Estão tomando café da manhã. O vento está forte. Pé de urucum. Maracujá. Aqui vai ser o futuro galinheiro. Os pés de uva. Os pés de urucum. Aqui é o galinheiro temporário. A bucha. As verduras. As verduras. As bananeiras. E aqui os patinhos. Os gancinhos. Vocês estão tudo deitado junto, é? O patinho está com vocês? Hein, patinho? Deixa eu ver asinhas. Deixa eu ver asinhas. Deixa eu ver asinhas. Hein? Deixa eu ver asinhas. Você me deixa ver a asinha? Você me deixa ver a asinha? Você me deixa ver a asinha? A asinha deles Ai, quase não consigo mais segurar com a mão Olha para a câmera Olha para a câmera Olha para a câmera Olha para a câmera Voltei no carro Vamos entrar Meu pai falou para me puxar encanamento de novo E chegamos Vou girar primeiro Daqui a pouco a gente vai sair para almoçar Meu pai prendeu os pintinhos E por que vocês aí estão soltas? Você não está presa com os outros? Os pintinhos Calma, calma, calma Calma Isso, calma E os pintinhos? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto